De volta aí com o cinema, filme produzido em Kilimane, que retrata o sequestro de pessoas no país, será lançado neste mês de agosto na capital provincial da Zambésia. O filme conta a história de três mercenários enviados para uma missão de resgate da filha sequestrada de um empresário. Ação e drama fazem parte do filme produzido em Kilimane, intitulado Resgate Suicida, e que a sua previsão de estreia está marcada para o dia 26 e 27 do mês em curso. O cineasta Isidro Mangue, que escreveu e dirigiu o filme, desempenha o papel de ator principal do grupo de três mercenários incumbidos na missão de resgatar filha de um empresário sequestrada por um grupo de vilões. E do que se pode esperar? Muita ação, muita inovação acima de tudo. Eu acho que vai ser um filme que vai revolucionar aquilo que é a indústria cinematográfica na atualidade. Ele traz uma dinâmica vista só em outros países, que em algum momento para a realização dessas proezas é mediante alguns efeitos especiais ou até cordas. Mas nós, de forma abnegada, trabalhamos de tal maneira que conseguimos trazer ao nosso nível essas proezas sem fundos como tal. Esta cena mostra a dura missão de resgate e o sucesso que o filme pode se tornar depois da sua estreia. Segundo o cineasta, a ideia inicial era investir 500 mil meticais, mas por falta de apoio, foi possível produzir o filme com 100 mil meticais, através de fundos próprios e algumas pessoas que apoiaram. Por exemplo, para o resgate suicida, estava orçado em 500 mil meticais, e desse valor nós não conseguimos porque não fomos abraçados com a camada empresarial ou estatal mesmo. Foi mesmo mediante esforço que nós fizemos e com aquilo que foi o fruto do nosso bolso, conseguimos arrecadar por aí 100 mil meticais, o que potencializou para trazermos ao nível que nós vamos trazer este filme. Isidro Mangui afirma ainda que o cinema na Zambésia esteja em coma, tendo em conta que os locais onde seriam exibidos os filmes enceraram. Todas as salas de cinemas cá em Kilman foram fechadas. Isso faz com que o cineasta, ao realizar o seu filme, não consiga a rentabilizar, porque não tem onde colocar a amostra. Resgate suicida é o mais novo filme do cineasta Isidro Mangui. O filme retrata ações ligadas ao sequestro de pessoas que têm se registrado com mais enfoque no sul do país. Participam na produção do filme vários atores, e um deles é Sergi Evaristo, que desempenha papel do vilão. Ele afirma que o filme está cheio de surpresas. Sim, muita gara e postura. Eu, na verdade, gosto de mostrar aquilo que é a minha postura. Muita ação. Neste momento, decorre o processo de venda dos bilhetes do filme, que será estreado na Casa Provincial de Cultura da Zambésia. Apoio da Zambésia.